E aí tropinha João Vitor na área trazendo mais um vídeo insano aí pra vocês, então já vai deixando o like aí porque o vídeo de hoje eu vou tá trazendo uma dica muito foda aí pros jogadores de Free Fire que não tá conseguindo dar capa, é isso mesmo doidão. Você aí que não tá conseguindo dar capa, que a mira só fica grudada no peito, não sopa a cabeça, assista o vídeo até o final que hoje eu vou tá acabando com esse problema seu aí que não consegue dar um capa mano, só fica no peito, a mira só fica no peito, não sopa a cabeça. Acabou de sair uma função nova aí né tropa, é pra tá aumentando seu DPI aí né mano, da sensibilidade do Free Fire, como você sabe mano, a sensibilidade do jogo, do jogo mesmo do Free Fire é bugada mano, não tem como isso bugar mano. Como vocês viram, o Serol no Bru, esses caras mano, eles usam algum tipo de aplicativo no emulador mano, pra tá aumentando o DPI do mouse, tá ligado? E hoje eu vou tá ensinando a vocês como tá aumentando o DPI do celular e da capa de qualidade, como vocês viram aí um trailer que passou no início do vídeo mano, passou um trailer e o dano capa em geral mano. É só capa, é só capa tropa, puxou, acabou, acertou o capa, acabou mano, é muitas vezes os caras vai até te denunciar né mano, porque você vai tá dando muito capa depois de ter visto esse vídeo e feito o que eu mandei tropa, então fica aí ligado aí, bora sem enrolação né, o vídeo tropa. Então, fui doidão, mas antes disso, já se inscreva-se no canal hein doidão, se não se inscrever, não vai ter vídeo como esse, porque sua inscrição me motiva a tá trazendo vários vídeos como esse, então sem enrolação, bora pro vídeo doidão, tamo junto, é nóis, fica aí hein, sai na hora. Aqui né tropinha, vocês vão tá clicando aí no link que vai tá aí embaixo aí na descrição né mano, que eu vou tá disponibilizando o link aí do APK aí na descrição, fechou? Vai tá clicando lá mano, e vai tá sendo imediatamente encaminhado pela essa página aqui, vocês vão tá caindo direto nessa página. É, entrou nessa página, vocês vão tá descendo aqui né tropinha, desceu aqui, vai tá aparecendo duas opções, clique aqui para prosseguir e continuar, vocês vão tá clicando, clique aqui para prosseguir, fechou tropa né, essa função que eu vou tá marcando aí na tela agora aí pra vocês. Clicou aí, espera um momento, vai tá carregando aqui os 9 segundos mano, espera carregar os 9 segundos, pá, é, é rapidinho, é, carrega, é só esperar. Clicou aí tropinha, vocês vão tá clicando na segunda opção aí né mano, na segunda opção marquei aí na tela, é, clicou lá vai ser direcionado pela Play Store, é esse aplicativo que vocês vão ter que baixar aí no seu smartphone, fechou? Então baixa aí, instalou tropa, vocês vão tá entrando aqui mano, agora eu vou tá ensinando vocês que tá entrando nele, vai tá caçando ele, vou tá marcando aí na tela agora aí pra vocês o aplicativo, vocês vai tá entrando nele tropinha, entrou nele mano, é, vai tá aqui, vai entrar desse jeito aí, vai tá nessa, nessa tela mano, é, dá ok aqui, fecha o anúncio, fechou, tá, gigi. Clicou aqui, é, clicou aqui, vai tá aparecendo nessa tela, vocês vai tá clicando onde eu vou tá marcando aí agora nessas barrinhas aí, nessas três barrinhas aí mano, clicou aí, vai tá aparecendo todas as funções aí, DPI, distância, 360, jogos, é, auto strength, tutorial, tudo aí vai tá aí, é, vai tá aí, vocês vai tá clicando na primeira opção que eu vou tá marcando aí na tela né tropa, clicou em DPI, é, como vocês podem ver, o meu já tá configurado, eu gosto de usar 200 de DPI e 400 de DPI embaixo né tropinha, porque é uma sensibilidade muito boa, é, se aumentar a DPI, colocar ela pra mil, dois mil, vai ficar uma DPI aqui muito alta mano, e a sensibilidade vai subir muito né tropinha, e vocês vão custar da capa mano, então eu gosto de, eu recomendo vocês tá deixando em 200 a 400, fechou, a primeira deixa 200.0 e a segunda deixa 400, depois de ter, faz, feito isso tropa, vocês vão tá clicando aqui na tela onde eu vou tá marcando agora nesses três pontinhos aqui do lado direito, fechou tropa, vocês vai tá clicando aí, aí, clicou aí, vai tá aparecendo duas opções, atualizar a lista de jogos e configurações, você vai tá clicando aí na segunda opções, que é configurações né tropa, marquei na tela pra você estar vendo, é, clicou aí tropinha, vai tá aparecendo essas opções aí né mano, vocês vai tá clicando aqui nessa setinha pra baixo, que eu vou tá marcando na tela aí, clicou aí, vai tá aparecendo todos os jogos aí mano, que é, existe sensibilidade dentro desses jogos, fechou tropa, vai tá aparecendo aí pra vocês, é, Minecraft, esse tipo de jogo aí tropinha, vocês vai tá caçando mano, essa opção, opção aqui ó, não tem duas garena mano, vou tá marcando aí na tela, vocês vai tá marcando a primeira garena, não vou tá marcando porque eu já marquei né tropinha, aí vocês marcou a primeira garena aí né mano, garena, free fire mobile w, aí vocês marca ela aí, é, marquei aí na tela pra você estar vendo qual garena vocês vai tá marcando, marcou ela tropa, vocês vai tá vindo na mesma, na mesma função, tá ligado, nesse trem de 200, 490, fechou tropa, vai vir na mesma função, e, é, alterar e colocar a sua dpi que você colocou, é, lá primeiro, naquela entrada lá, vocês coloca a mesma dpi que vocês colocou lá, fechou, eu, é que nem mesmo, a minha 200, 400, lá também tava 200, 400, aí vocês coloca tropinha, que que vocês vai tá fazendo, vocês vai tá fechando, fechando essa página e vai tá reiniciando o seu celular, é isso mesmo, eu não vou tá reiniciando meu celular tropinha, porque minha função já tá ativada, já tá funcionando belezinha, depois de reiniciar o celular tropa, reiniciou o celular aí, vocês vai tá vindo na configuração, é isso mesmo, na configuração do seu smartphone, entrou aí na configuração do seu smartphone tropa, vocês vai tá vindo aqui ó, vai descer lá embaixo, vai tá aparecendo a função aí que eu vou tá marcando aí na tela, você vai tá clicando nessa função sistema, fechou tropa, no sistema dos seus smartphone, clicou em sistema, você vai em sobre o dispositivo, é isso mesmo tropa, clicou em sobre o dispositivo, vocês vai descer lá embaixo, é, tá vendo esse, essa última opção aí que eu vou tá marcando aí na tela aí pra vocês, número da versão, vocês vai tá clicando nesse número da versão, umas seis vezes, é isso mesmo tropa, clicou seis vezes, vai tá falando que eu já sou um desenvolvedor, mas você aí que não é um desenvolvedor, vocês vai tá clicando seis vezes, aí vai tá ativando essa função que eu vou tá mostrando aí pra vocês na tela, fechou? Aí ó, opção desenvolvedor, marquei aí na tela, vai tá criando essa opção aí no seu smartphone, aí vocês vai tá clicando nela, mano, clicou nessa opção de desenvolvedor, vocês vai tá caçando uma palavra chamada menor largura, vou tá descendo aqui que eu vou tá caçando ela, né tropinha, caçando aqui, pá pá, cadê, menor largura, menor largura, menor largura, menor largura, menor largura, cadê, 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 aqui ó, menor largura, marquei aí na tela aí pra vocês, né tropa? aqui, como vocês podem ver, tá 350 dpi aí no celular, né mano, é, melhor dpi aqui pro seu celular, mano, no meu caso aqui, eu uso um Moto G7 Play, melhor dpi que eu achei pra ele, vocês vai testando, só não pode passar de mil, hein doidão, se passar de mil, se o celular vai bugar, hein, então não passa de mil não, então, o que que vocês aí tá fazendo? o meu aqui, eu gosto de tá usando 4.9.0, fechou tropa? eu gosto de usar essa função, essa, esse dpi, né, é, desculpa aí ter falado errado, eu gosto de tá usando essa dpi aí pro meu celular, que é uma sensibilidade muito boa, é, gosto muito de dar capa, né mano, sobe um capa, menino, não, do cara pensar em dar tiro no você, tropa, tá subindo um capa aí, doidado aí, então eu uso 490 aí de dpi, né tropa, já coloquei aqui, depois de ter colocado sua dpi aí, que você testou aí no celular, mano, vai tá clicando em ok, fechou tropa? é, clicou em ok, pode ver que as letras tudo diminuiu, mano, por que as letras diminuiu tropinha? é porque seu celular dá uma bugada na sensibilidade, né tropa, aí acabou, fi, a sensibilidade já vai tá da hora, é, já vai tá funcionando 100% de boa, né mano, eu vou tá deixando um finalzinho aí do vídeo aí pra vocês, tropinha, pra tá mostrando como é que minha sensibilidade ficou, é, já deixei um trailer lá no início do vídeo, mas vou tá deixando um trailer no final também pra você estar vendo como é que a sensibilidade fica, doidão, fica muito da hora, fica muito boa, dá muito capa, então é isso tropinha, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, deixa o likeão aí, mano, se não gostou também, deixa o likeão, fi, vai tá fortalecendo nós da mesma forma, fechou? então, você aí que quer ficar por dentro de todas as novidades que saem aí do canal, mano, já vai se inscrevendo aí, doidão, ativando o sininho aí do lado pro YouTube tá notificando qualquer tipo de conteúdo que isso estivesse saindo aqui do canal, hein tropa, então, tamo junto, essa foi a dica aí, pra, os jogadores de Free Fire, mano, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, é nóis.